Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e cultura pop. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é sobre saúde mental na graduação e na pós. E aproveita que você está por aqui, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vai aparecer aqui para você as minhas, as do Lucas, as do canal. Também não deixe de se inscrever, se você ainda não está inscrito. Então, aperta aquele glorioso sininho e aí o YouTube te avisa em primeira mão sempre que um vídeo novo do EDCC estiver no ar. E eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje temos uma convidada especial, a Júlia Dorigo, que veio aqui dar o ar da graça e embasar esse papo, que é um papo sempre muito pedido aqui no canal. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Direto das Minas Gerais, gente. Mais uma. Mais uma. Esse canal foi povoado por mineiros. Invadido por mineiros. Já é o canal Café com Leite. E olha que nem está na praia, né? Café com Leite. Para quem estuda a República Velha, não foi boa, não. Aqui aqui a gente só tem o leite. Ai, meu Deus. Vai, editor. Insere aí a praça é nossa. Ô, Carlos Alberto. Aqui aqui a gente só tem o leite. Muito bem, meu povo. Mas é isso. A gente já falou aqui no canal outras vezes sobre a questão de depressão e temas correlatos à questão de saúde mental, mas a gente nunca tinha efetivamente dedicado um tempo maior para debater esses assuntos. A gente prometeu e agora a gente está cumprindo e trazendo uma pessoa que é do ramo, né? Uma profissional que, enfim, conhece, acompanha esse debate e tudo isso mais a fundo. Então, Júlia, vou pedir para você se apresentar, para que o pessoal que ainda não te conhece possa aqui saber um pouquinho da sua trajetória. E agora sim, senha para ser nossa entre nós, né? Seja bem-vindo ao canal. Obrigada. Bom, obrigada, foi obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui, assim, estou super feliz de vocês terem topado também fazer esse vídeo. Eu acho que ele pode fazer a diferença para um monte de gente, né? Para quem não me conhece, né? Porque eu não sou famosa, não tenho canal no YouTube. Agora tem, agora está na web. Eu sou a Júlia Dorigo, sou psicóloga, sou professora de psicologia e tenho doutorado em psicologia social e do trabalho. E sempre estudei essas questões de adoecimento mental. Normalmente quem é de psicologia estuda isso a vida inteira, né? E aí quando o Lucas me chamou e falou, eu falei, ai, vamos falar sobre isso. Acho que a gente precisa muito falar sobre as questões de saúde mental, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. Bom, então, olha, a gente que dá aula, a gente tem contato com muitos alunos e eles trazem para a gente muitas questões em geral. A gente brinca que a gente é um pouco psicólogo, né? De brincadeira, porque a gente não é psicólogo, tá? Psicólogo é quem tem informação nisso. E é justamente esse o ponto. Eles falam, a gente percebe que muitos deles mostram sintomas de depressão, em alguns casos, de ansiedade. E procuram a gente para falar sobre isso, procuram a gente para pedir indicação. Então a questão é, bom, a gente está vendo que eles estão precisando de ajuda. O que eles fazem nessa hora? Procuram ajuda, né? Isso é muito importante. Bom, então vamos começar de trás para frente, né? O que acontece realmente, assim, se eu acho que eu estou sentindo mal, se eu me percebo estranho, mais impaciente do que o normal, né? Hoje em dia ter paciência é quase uma dádiva. Mas se eu estou me percebendo mais impaciente, mais cansado, se as pessoas com quem eu convivo vêm sinalizando que eu não estou no meu melhor ou que eu não estou da forma como eu normalmente estive a vida inteira, o que a gente tem que fazer? Procurar um profissional de saúde mental, assim. A gente sente mal, sente umas palpitações, não vai caçar um cardiologista, não vai procurar um médico. A gente não está se sentindo bem mentalmente, emocionalmente. A gente tem que procurar um profissional de saúde mental, isso é fundamental. Por quê? Porque você não tem que passar por isso sozinho, assim. Então, se você não está se sentindo bem, você vai ter alguém especializado para te ajudar a dar conta desse momento. Porque tem momentos na vida que a gente conclui que não está dando conta de passar por aquilo ali sozinho. E aí tem gente que estudou uma vida inteira para te acompanhar nessa hora. Então é muito importante, procurem a ajuda de um profissional. Eu acho que isso já conecta com uma questão que é muito importante, que é a estigmatização, né? O tabu que envolve, às vezes, buscar essa ajuda. E talvez isso explique por que muita gente ou sofre desnecessariamente sozinho, né? Então acaba se submetendo a um sofrimento além do que precisaria. E muitas vezes até acabam prolongando esse sofrimento e fazendo com que isso fique ainda mais gritante. Você falou do cardiologista, né? Eu sempre escuto uma outra analogia que é muito interessante, que é a analogia da pressão alta, né? Você vai ao médico, identificou um problema de pressão alta, você rapidamente se conforma de que o tratamento para aquilo é, de repente, medicamentoso. Você toma um medicamento todo dia e fica beleza, porque aí vai controlar biologicamente, fisiologicamente aquele problema. E em contrapartida, quando às vezes a questão é de ordem mental e você se confronta com a necessidade, por exemplo, de fazer um tratamento, não só terapêutico, mas às vezes psiquiátrico, as pessoas têm essa resistência, né? Do tipo, não, não quero tomar o remédio. Mas se você tivesse pressão alta, você tomaria o remédio. E aí, porque é uma questão mental e tem esse tabu, aí existe uma resistência, né? Sem dúvida, sim. As pessoas normalmente são muito resistentes a reconhecerem que estão com um problema. E quando um profissional reconhece e aí encaminha para fazer devidos tratamentos, acha que aquilo ali ainda não é para si. E assim, gente, tratamento, quando ele é bem indicado, quando ele é feito por um profissional sério, está bem acompanhado, ele vai te ajudar a passar por esse período difícil, assim. Então, tem que levar a sério, tem que seguir as orientações e tem que acreditar que aquilo ali vai funcionar, porque vai funcionar. A gente sempre tem que ter um profissional de confiança, tem que ser alguém que você tenha segurança de estar lá, mas funciona, acredita que funciona e vai, e a vida começa a ficar um pouco menos difícil. Não dá para dizer que a vida vai ficar fácil também, não. Porque esse é, inclusive, um dos problemas que leva a gente a adoecer. Achar que a vida é sempre fácil, sempre simples. Não funciona dessa forma. Mas ajuda, faz, dá uma força para a gente, consegue nos ajudar a ter força para dar conta de um período mais complicado que a gente possa estar vivendo. Eu já ouvi muito aquela discussão em torno, principalmente de medicamento, também terapia, às vezes. O pessoal diz, não, mas essas coisas me descaracterizam e tal. Na verdade, eu sempre fico pensando o seguinte, quando você já não está bem, você está descaracterizado. Na verdade, você se reconecta por meio do tratamento com o que você sempre foi, né? É, isso é uma grande verdade, assim, né? A resistência é, ah, porque eu vou mudar e mudo. O remédio tem impacto, tem efeito. Às vezes o remédio não funciona de primeira, né? Tudo isso, um bom psiquiatra vai conseguir acompanhar bem. Mas a verdade é essa, assim. Você já não era, já não estava no jeito que você sempre esteve. Não mantinha as mesmas relações, não era a mesma pessoa. E não é que mudou porque você decidiu que ia mudar. De repente, você se viu mudado. E é isso que tem que ser cuidado, assim. Quando a gente, às vezes, de repente, olha para você e pensa, eu nunca fui desse jeito, eu nunca fiz isso e isso não me agrada. É a hora que, já passou da hora, na verdade, de procurar uma ajuda profissional. Porque os amigos, eles estão ali, eles estão do seu lado, eles escutam, mas eles têm os problemas deles, assim. E eles não necessariamente vão ter as melhores intervenções. Então, isso é muito importante, também, que a gente fale, assim. Ah, não, eu tenho ótimos amigos, eu me divirto, eu me distraio, eles me acolhem. Mas, às vezes, o que você leva para eles é muito pesado. E se você, inclusive, é esse amigo que está ouvindo tudo o tempo todo, sem coragem, de falar assim, procura ajuda, vai para outro lugar, vai procurar um profissional, fale, porque isso é pesado cuidar das pessoas. A gente não tem obrigação de fazer isso a nossa vida inteira, sem dar conta. Para isso, existem profissionais, que é um dos principais recados que precisam ser dados hoje, assim. Acredita, tem gente muito boa, bem formada, que vai poder te acolher nesse momento. Bom, nós falamos, então, que é muito necessário procurar aconselhamento com profissionais, pessoas especializadas. Mas, a gente percebe também que na graduação e na pós-graduação existem situações, sintomas, né, complexidades próprias. Como é que é isso na graduação das doenças mentais, principalmente? Muito bem, Lucas. Então, vou começar do começo, assim. O que é a graduação na vida das pessoas, né? E aí, tem um meme que surgiu esses dias na internet, que fala exatamente sobre isso, assim. Da vinculação que a gente faz entre ser alguém na vida e cursar um curso superior. E que essa vinculação não é uma vinculação justa, porque a gente já é alguém na vida. Querendo ou não, né, essa sabedoria popular, que não está certa de jeito nenhum, ela faz parte da nossa vida. A gente acha que a gente só vai ter um futuro, só vai ter um bom emprego, só vai ter uma boa condição de vida se a gente entrar no ensino superior. Que isso é uma obrigação na vida de todo mundo. E aí, já começa a fazer faculdade pelo motivo errado, assim. O processo de escolha da faculdade é um processo super complicado. Que curso que eu quero fazer? O que isso vai implicar na minha vida? E aí, ele vir como obrigatório não ajuda a gente a entrar num bom cenário. Então, primeiro, tem que pensar com calma o que é que eu quero. E saber, com certeza absoluta, você já é alguém na vida. E a faculdade vai mudar a sua vida, mas ela não é uma promessa de felicidade. Porque nada na nossa vida é uma promessa de uma felicidade plena. Instagram só funciona no Instagram, né? Eu acho que isso a gente precisa entender, assim. Porque a gente fica achando que a vida vai ser sempre maravilhosa como um feed de Instagram de uma atriz da Globo. E um coach falando. É, também funciona muito assim, né? Que assim, tudo vai dar certo, é só tentar, é só se esforçar. Grita aí, eu posso! Grita comigo, vamos! Ai, gente, que não funciona! Assim, não é. A nossa cabeça não controla a realidade do mundo, assim. A gente vive num mundo que tá em crise econômica, num país que tá em crise econômica. A gente vive essas dificuldades cotidianas. A vida é cansativa. Tem que pegar ônibus pra ir trabalhar e, às vezes, ir pra faculdade depois. Ficar na rua o dia inteiro gasta dinheiro. Faculdade, pra maioria das pessoas, é paga. É um investimento, quer dizer, tudo isso tem que ser ponderado. Vai ser bom, vai ser interessante, mas não vai ser essa vida maravilhosa prometida. Porque não existe essa vida maravilhosa prometida pra ninguém. Isso a gente precisa deixar muito claro. E aí, o que que acontece na faculdade, assim? A gente tem momentos diferentes ao longo de um curso. Porque a maioria dos cursos dura quatro, cinco anos. Então, pensa. A gente entra achando que ele vai ser de um jeito. Aí, na hora que você acostuma, você fala assim, agora eu entendi. Aí, a faculdade pega e parece que os professores fazem de propósito. E você fala assim, nada disso que vocês sabem é suficiente. Toma mais um monte de informação. Esquece o que eu falei no primeiro período. Joga tudo fora. Não é assim? O professor faz isso, gente. Não tem jeito. E aí, na hora que tá chegando, aí você acostuma com aquilo tudo de novo. E, de repente, muda tudo de novo. E assim, você vai formar, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer com isso? Você já tá olhando onde você vai trabalhar? E aí, haja desespero. Todas essas etapas, né? São três etapas, normalmente, que a gente marca. São etapas diferentes nesse processo de aprendizagem. Que exigem recursos diferentes pra eu enfrentar esse processo, né? Eu tenho que dar conta desse cenário que tá na minha frente. Então, pensa no calor. Como que os calores chegam dentro do salo pra vocês? Ah, é muito pouco familiarizados com tudo, né? A novidade, pronto. Tudo é novidade, né? Sim, deslumbrado. Encantado. E a vida é linda. E a minha vida vai mudar. E eu vou aprender tudo num dia diário. Uma promessa de autonomia também. Agora eu sou adulto, né? Agora tudo é diferente. Finalmente eu entrei na vida adulta. Não, né? Não entrou e não é essa maravilha toda, não. É inevitável, mas enfim. O calor, ele chega na faculdade com toda essa expectativa de como vai ser esse início de vida. E aí ele tem alguns desafios. Gente, pra calor tudo é difícil, assim, até saber onde que é o banheiro da faculdade, saber onde é a biblioteca, como que ela funciona. Então, esses desafios estão colocados no início. A gente precisa dar conta de resolver esses desafios. No meio do curso, na hora que você acha que tá tudo bom, aí você tem que dar conta de que ainda tá no meio. Vai demorar mais um tempo pra terminar. O que você aprendeu não foi suficiente, porque não é suficiente. E provavelmente no meio do curso você já tá sacando que você não vai parar de estudar nunca mais se você quiser ser um bom profissional. Tudo isso desafia do meio do curso. Quer dizer, aquilo que eu aprendi no início, então assim, sabe onde é a biblioteca? Agora já não faz diferença nenhuma, ela já tá automatizada na minha cabeça. Saber como que eu converso com os professores, os argumentos também não colam mais, né? Porque o argumento de primeiro período é, eu nunca fiz uma resenha, por favor, reconsidere-se, fazer de novo. Ele cola no primeiro período. No quinto, no sexto período, eu já não colo mais, porque afinal de contas você já fez outras vezes. Então tem que melhorar o jeito de entregar os trabalhos. As exigências sobem, então eu tenho que lidar com isso. E aí quando eu vou chegando no final, bate um medo, inevitavelmente, em todo mundo. Por mais que você esteja absurdamente preparado, já tenha um horizonte de um emprego, de uma contratação, bate aquele medo de, e agora? Vou me ver sozinho nesse mundo profissional. E aí cada hora a gente vai dar conta de uma situação diferente. Nessas horas, o que que acontece? A gente tem que, a gente tem uma expectativa super alta de como vai ser esse processo, e a gente tromba com a realidade. Como não necessariamente a gente se prepara pra essa vida, ou a gente não fala do perrengue que é essa vida fora dela, a gente entra com uma expectativa muito distante. E com muito poucos recursos pra dar conta disso. Quando você tromba com a realidade, a realidade é assim, né? É pegar metrô, pegar ônibus, pegar lotado, chegar lá. A aula que no início você achou que, sei lá, ia até 10h30, porque aqui vai até 10h30, né? Também. Você achou, não, até 10h30 é de boa, eu vou dormir meia-noite, meia-meia da manhã. Não é você ficar lá vendo novela, comendo alguma coisa. Você tem horário, vai começar, vai ter um intervalo, o professor vai falar um milhão de informações. E elas têm que entrar na sua cabeça e aprender as coisas. Cansa. Fisicamente cansa. Você vai fazer tudo isso e ainda vai chegar em casa e vai ter que fazer. Trabalho. Vai ter que ler texto. O professor acha que você não faz mais nada, que tem que ler um milhão e meio de textos. Porque é isso que todo mundo fala, não é? É um assolamento. Mentira. Porque esses professores são muito cruéis. E não, gente, assim, os professores já fizeram uma curadoria dos textos, né? Exatamente. Nenhum professor é louco desse tanto, não. Talvez muito. Louco. Bom, e aí a gente vai ter que, né, você vai ver que a realidade é outra, é isso. Todos os dias da semana, que esse cansaço vai acumulando, não tem jeito. Como que eu vou fazer para lidar com isso? E aí, uma das coisas que a faculdade acaba fazendo é, ela pega um fator de proteção, que é a nossa rede social, os nossos amigos são sempre um fator de proteção. E ela nos tira desse fator de proteção também. Porque você está lá convivendo com outras pessoas, fazendo sim novas amizades e novos vínculos, mas você deixa de estar com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você conhece para além dali. Então, eventualmente, você vai ficando muito sozinho. Dependendo das pessoas que são, às vezes, né, estão fazendo, é o primeiro a fazer um curso superior na família, ninguém ali tem um repertório para te ajudar. Ninguém ali vai ter um olhar empático de dizer, é isso mesmo, mas você vai dar conta, calma, não vai funcionar desse jeito, respira. Então, isso vai deixando a gente mais fragilizado. Por isso, a graduação, né, durante todo o período de graduação, a gente vai ficando mais fragilizado e tem que procurar outros recursos para dar conta. O que é difícil, não é simples. Não é só vou lá, né, vou fazer uma festa todos os dias, vai ter calorada, vou beber e vou embora para casa. Eu acho que tem a ver com essa promessa, assim, que é muito tópica, de um certo hedonismo, assim, né. A faculdade vai ser o antro dos prazeres, eu vou chegar lá, eu vou ser adulto, eu vou para a festa e eu vou sair de lá, o profissional que eu idealizei. Às vezes, você chega lá, nem a festa te entrega a promessa de felicidade que você achou que ia ter. Porque aí você chega na festa, você não se sente incluído, você não se sente... Vida quente. É, não, a festa... E ruim. Não, mas ainda que a festa fosse boa, né, às vezes tem uma questão de socialização, você não se sente integrado. Ou mesmo essa história de que eu vou sair da faculdade um puta profissional, aquele que eu sempre sonhei. De repente, você vai descobrir, fazendo o curso, que nem era aquilo que você tinha imaginado, né. E que, aliás, ainda que fosse o que você imaginou, ainda que aquele seja o curso para você, você não vai gostar de tudo que está lá. Porque a vida é extremamente heterogênea e vai ter conteúdos com os quais você se identifica pra caramba e vão reforçar a sua escolha, mas vai ter conteúdos que vão ser um puta num saco e que você vai ter que superar. Não vai ser sempre gostoso. Então, considerando todas essas questões, a gente tem que dar conta disso. E aí, isso é importante procurar esses recursos. Recursos seus, com os colegas ou uma ajuda profissional pra você dar conta desse cenário. Além disso, tem uma coisa que é muito importante, assim, que diz de novo dessa relação expectativa-realidade. A gente tem que aprender a receber diversos feedbacks. Isso é uma coisa que o nosso ensino fundamental e o ensino médio não nos preparam muito, porque eles são muito conteudistas até então. E aí, o tempo todo é só, acertei, errei, acertei, errei. E não nos preparam necessariamente pras relações sociais. A faculdade é um grande espaço de relações sociais. Como elas são? Difíceis, intensas, cansativas e recompensadoras. Então, você tá lá na faculdade, eu fiz um trabalho, aí eu entrego esse trabalho. Você super se dedicou e se esforçou. E aí, o professor corrige e dá uma nota média. Pô, que sacanagem, professor, né? Não sei quem pode ser esse professor. Professor horrível, cruel. Tem uma coisa que é, não é uma recompensa pelo esforço. É uma recompensa também pelo conteúdo, porque ali a gente tá formando futuros profissionais. Então, tem coisa que tá errada. Não importa se a sua intenção foi a melhor na hora de fazer. E aí, não é uma questão de vocês, né? Dos alunos, verem o vídeo e falarem assim, ah, meu Deus, eu sempre vou estar errado. Não. É uma questão de entender assim, o que que essa nota diz de mim? Essa nota diz da minha vida pessoal, individual. Quer dizer, o professor me detesta? O professor tá me perseguindo? Pô, eu sou uma pessoa péssima, não sirvo pra nada, não consigo fazer nada, nunca vou conseguir. Sou completamente incompetente? Ou ela é uma régua pra eu entender aonde eu estou e aonde eu deveria estar. Do ponto de vista daquele conteúdo específico que foi mensurado, não em relação à sua razão de ser na vida. Isso é muito importante, assim. E é difícil de entender, porque os professores corrigem o trabalho com os diversos critérios que todos os professores têm. E os alunos recebem, normalmente, entendendo que eles estão sendo avaliados individualmente. E isso é absurdamente frustrante. Todo mundo que é professor percebe no rosto, na expressão dos alunos, quando a gente dá uma nota, que não é total. Eu estou falando mentira. Não. E aí, esse momento, especialmente, é um momento divisor de águas, assim. A gente precisa entrar na faculdade, os professores sabem que tem esse desafio pela frente, e os alunos precisam se preparar, que é se preparar pra, não, tá bom, o que eu vou fazer pra aprender e pra melhorar. Porque a aprendizagem é parte da vida. A gente vai errar e é com o erro que a gente vai melhorar. É, e esse elemento da validação, né, precisa ser muito trabalhado. Porque, às vezes, o que é apontado como um erro não é um elemento que você esperava de validação da pessoa que você é, que é o que a gente estava falando, né. Então, precisa distinguir essas coisas. E é um processo de autoconhecimento muito sério, assim, muito profundo. Porque se você não tiver trabalhado a sua autoestima, não tiver trabalhado essa questão das suas próprias potencialidades, das coisas que você sabe, das suas inteligências, você vai acabar toda vez que você recebe um feedback crítico ou alguma coisa que estava em avaliação, acreditar que você falhou no processo de validação social. E isso aí que, né, grubinha tudo. Aí que vai dando o nó, né, porque aí você se sente a pior pessoa do mundo. E, normalmente, você ataca o professor, que é aquela pessoa que te contou que você é a pior pessoa do mundo. E não é nem o caso de um, nem do outro, assim, né. Nem teve esse recado, nem é nessa forma que isso vai funcionar. Só que aí a gente tem que aprender a receber esse feedback, a cobrar outros feedbacks. Então, assim, me explica um pouco melhor o que aconteceu. E reconhecer os erros também, né. Pensa, a gente começou aqui falando de pessoas que estudam e trabalham, que é o cenário da maioria das pessoas, que pega transporte público, come fora de casa o dia inteiro, que vai estudar no final de semana, vai escolher entre ficar com o filho ou estudar. Não tem como, né, num cenário todo adverso como esse, o desempenho também ser o melhor desempenho do universo. Ele é o melhor que a gente consegue dar. Mas não necessariamente você vai ter a melhor nota. Porque você pode ter um colega seu de sala que não tem as mesmas condições de vida que você, tem mais facilidade com o conteúdo, tem uma base de formação que abarcou algo daquilo ali por mais tempo, que facilita ele a entender. Tem, né, enfim, uma série de diferenças que vai fazer essa pessoa tirar uma nota maior do que você. E tá tudo bem. A nota é dele, a sua nota não é medida pela nota dele, que também é uma dificuldade social. A gente sempre em mesa de bar e fica se comparando. O tempo inteiro dentro de sala é a mesma coisa. E aí eu quero saber por que o fulano tirou uma nota boa e eu não tirei. E aí você começa a brigar pela nota e não pela aprendizagem. Mas, assim, aprender a dar conta disso é um grande desafio. Por isso que muita gente, muitas pessoas ao longo desse tempo, acabam sofrendo muito e não dando conta do processo como um todo. Bom, Júlia, e agora pensando na pós-graduação? Porque lá atrás o Lucas sugeriu que existiriam aí diferenças, né, nessa questão da saúde mental e até mesmo das dificuldades que as pessoas enfrentam entre a graduação e a pós. Como é que você vê tudo isso aplicado a esse cenário da pós? Tem mesmo isso, essa diferença? Pois é. Eu vejo uma diferença muito grande, assim, né? Às vezes a gente quer achar, até esse é um grande problema, achar que é o mesmo cenário e não é. A pós-graduação, ela é um trabalho. Aí perde a configuração de um processo de aprendizagem que eu tô tentando aprender pra trabalhar e já vira um trabalho, assim, pós-graduação é trabalhar com pesquisa. E aí entra todo o cenário, principalmente o nosso cenário local, mas não é uma realidade exclusiva do Brasil, que é a precarização do trabalho de pesquisa. E isso é um grande problema, assim, porque a gente entra num cenário de trabalho, de trabalho precarizado. E trabalho com condições precarizadas, ele adoece as pessoas, de uma maneira até muito mais incisiva do que as relações sociais confusas e complicadas e desafiadoras da graduação. Ali é um trabalho. Porque, assim, vamos pensar o que é a pós-graduação. E aí eu vou falar mais especificamente de mestrado e doutorado. Porque os cursos de especialização, eles são mais rápidos e eles não têm, a gente não tem tantos indícios. Quando eu falo indícios, é pesquisas, né? Resultado de gente trabalhando com pesquisa que aponta para um adoecimento nos cursos de especialização. Mas já nos de mestrado e doutorado, a gente tem esse índice que está surgindo, que, na verdade, também nunca foi muito bem diagnosticado. Há uns anos atrás, inclusive, teve o caso de um suicídio de um aluno do doutorado na USP, que levantou essa discussão nos jornais, enfim. O que é a pós-graduação, né? Porque a gente acha que não é trabalho. Porque se você não recebe dinheiro, recebe uma bolsa, que não é um salário, não tem carteira assinada, tudo bem que hoje em dia isso já é um duplo, né? Para a maioria das pessoas, mas enfim. Você não tem um vínculo empregatício. Muito claro. Tradicional, estabelecido. Você meio que pode ir e voltar na hora que você quiser, na cabeça de algumas pessoas. Mas aquilo ali é o quê? Você entra para um programa de pós-graduação e você tem um vínculo com o programa que vai te cobrar metas de produtividade, inclusive. Todos os programas de pós-graduação colocam algumas réguas para você se manter nesse programa, não só o desempenho nas disciplinas. Você tem que cumprir os créditos obrigatórios, então tem um percurso que você é obrigado a fazer. Mas você está dentro de uma estrutura institucional que é hierarquizada, que tem regras, que tem alguém que manda em você, porque sim, tem alguém que manda em você. Do jeito que a nossa pós-graduação é desenhada, o orientador é responsável pelo orientando. E ele dita as regras e as possibilidades que esse orientando vai ter ou ele proíbe elas de existirem. Isso também é um cenário que acontece. A gente trabalha com prazo e você produz algo que vai ficar para o mundo. Porque a pesquisa é algo que a gente está produzindo e vai deixar para ser usado por outras pessoas. Quer dizer, a gente está num cenário de trabalho. Mas como é um trabalho que não é um trabalho, e essa é a parte da pegadinha da coisa, a gente tem dificuldade de entender também o que a gente pode exigir de quem está envolvido nesse processo e o que a gente tem que entregar. E esse é um dos grandes fatores adoecedores da pós-graduação. As regras não são claras. Qualquer atividade de trabalho que não tenha as regras claras adoece as pessoas. Porque eu não sei como que eu estou sendo medido, mas você sabe que você está sendo medido. Então, o que que normalmente não é assim? O que que normalmente acontece? Os orientadores, né, que são os professores, donos das cátedras, das disciplinas, nas faculdades, eles não foram orientados, não passam por um processo de preparação, que é, você tem um funcionário. Ele não é seu funcionário, ele trabalha na pesquisa, mas é uma pessoa a quem você está vinculado. Você precisa dar feedbacks para essa pessoa. E feedback é uma coisa que a gente aprende como dar. E aí tem uma coisa que é muito engraçada, assim, né, porque eu trabalho na área de psicologia do trabalho, todo mundo meio que fica, ah, não sei o que, o RH, porque o RH é só o povo chato, que não sabe responder nada, que atormenta a gente. Uma das coisas que o RH faz é preparar as lideranças, e, assim, o seu orientador, ele é um líder que está orientando o seu trabalho e ele tem que te ajudar a executar esse trabalho. Ele tem que, inclusive, entender que te ajudar a executar não é executar para você. São coisas completamente diferentes. O orientador também tem que entender isso, né? Isso também é muito importante, de você entender que o orientador está lá, mas ele não vai te dar todo o percurso a ser feito. Tem um processo que é autoral, tem um processo que é autônomo, e aí ninguém trabalha isso, nem com os professores, nem com os orientandos, né, com os alunos de mestrado e doutorado. E aí fica tudo muito solto. Então, você vai nas aulas, mas se você não for, está mais ou menos tudo bem, mas nada do seu orientador. Você tem que ir de qualquer jeito, porque você não pode, essa você não pode perder. E aí, como é uma relação muito próxima, porque você está lá convivendo, normalmente, com esse orientador, para quem trabalha, inclusive, em laboratórios, às vezes, diariamente, ela começa a virar uma relação de amizade, o que não é um problema, mas aí a amizade começa a atravessar as relações de trabalho. E aí, né, não sei se vocês viam coisas diferentes, né? Mas você vê assim, orientando, que frequenta a casa do orientador, e começa a cuidar do filho do orientador, e aí tem que, né, carrega isso, aí começa a quebrar uns galhos, de umas coisas que não tem nada a ver. E tudo bem, eu posso pedir para o Lucas, né, me ajudar em alguma coisa na minha casa. Só que quando um chefe pede isso para um subordinado, a possibilidade desse subordinado falar não é mínima, porque existe poder, existe hierarquia. Então, os orientandos ficam lá naquela relação que não sabe se é bom sentar para tomar café com o orientador, ou se quando você está devendo umas coisas para ele, é melhor você nem aparecer, porque vai dar problema para você. Isso é cansativo. O processo da pós-graduação, também, como ele é desenhado, ele deixa a gente muito separado. Então, os orientandos, muitas vezes, brigam pela atenção do orientador, que também não tem muita hora, muito jeito de encontrar com todo mundo durante o processo de orientação, e entendem que estão brigando entre si. Então, eu sou sua inimiga, eu não vou conversar com você, porque a minha genialidade da minha pesquisa pode ser roubada por você. Já vi isso, já. Enfim, tem todo esse cenário, de a gente achar que a gente vai trabalhar sozinho, e que é melhor trabalhar sozinho. E aí, as condições desse trabalho vão nos isolando, porque também os alunos da pós-graduação, alguns estão com dedicação exclusiva, outros não. Então, tem gente que está indo trabalhar, vai e volta, não fica lá o tempo inteiro, aí, eventualmente, sente que perde um pouco do processo, das orientações, enfim. E é julgado também, eu sei porque foi um pouco da nossa experiência, né? Porque aí você não é tão pesquisador quanto quem só está dedicado a isso. Vai largar para a PESP? Você é doido? Nossa, como que você vai largar uma bolsa de pesquisa? E assim, gente, a gente briga pelas bolsas, né? Nós estamos num cenário que a gente tem que brigar cada vez mais por bolsas, e elas são importantes, elas fazem a pesquisa acontecer, mas elas também são um vínculo precário, assim. Qualquer pessoa que já recebeu bolsa e, eventualmente, precisou declarar imposto de renda, você vê na hora que você... O campo de você colocar a bolsa é um campo de um línguo, de tá aqui esse dinheiro, nós não vamos descontar nada, porque tá tudo bem. É a hora que você vai vendo que o que vai demarcando a relação social de valorização do trabalho, de um trabalho produtivo, não está incluído no dinheiro da bolsa, por exemplo. E essa relação social vai nos impactando, né? Que é aquela hora assim, como é que você explica que você trabalha com pesquisa? Parece que é um eterno estudante, né? As pessoas acham que você é eterno estudante. É, parece que você está atrasando a entrada na vida profissional, né? Que é tipo assim, ah, que lindo. Vive de estudar meu sonho, eu escutei isso algumas vezes, inclusive, né? Ai, meu sonho era poder receber para estudar. Cara, trabalho de pesquisa... Ela se chama pesquisador. Né? E eu, claro que eu ouvi isso de uma pesquisadora. Não era nem o caso de ser alguém que não é da área. Mas isso também é uma coisa que é difícil, assim. Você está trabalhando e você tem dificuldade de contar para as pessoas o que você faz. Não que a gente não tenha a capacidade elaborativa, mas o repertório social é muito restrito, porque ninguém fala de pesquisa, ninguém dá valor à pesquisa. Então, isso é difícil. E aí, voltando na questão do coletivo. O que protege os trabalhadores ou protege qualquer grupo social é a coletividade. Proteger do quê? De qualquer coisa que possa ser adversa e me atrapalhar. Então, o que que normalmente os pesquisadores fazem? Eles ficam sozinhos nos seus gabinetes, achando, né, que a genialidade ela vem de dentro para fora, assim, que eu sou muito gêmea e vou ter um momento de elaboração. Quando, na verdade, quando a gente fala de criatividade, de inteligência, né, a gente está falando de relação social, primeira coisa. Então, a pesquisa não precisa ser um processo solitário. A gente produz mais quando a gente está em grupo. Isso não é eu escrevo uma linha, você escreve outra e a gente vai fazer desse jeito. Não é necessariamente disso que eu estou falando. Mas é na troca, no debate, no convívio. Na articulação, né, na contraposição de ideias. Isso ajuda a produtividade. Como a condição é precária, a gente tem dificuldade de fazer uma jornada, de fazer uma agenda, de fazer uma divisão. E aí volta até naquela questão psicopedagógica da graduação. Eu tenho que saber como que eu vou estudar, quanto que eu vou estudar, por quanto tempo. As conversas dentro dos bastidores da pós-graduação é de que todo mundo estuda o dia inteiro, loucamente, e que eu amo ler livros. E a gente vai criando isso no nosso imaginário que não é verdade. Aí eu chegava na pós, o que vocês fizeram hoje? Ah, hoje eu vi série no doutorado. Gente, está tudo bem. Tem dia que você não quer estudar nada. Você vai ter que ver série. É assim. Mas tem essa romantização, porque aí você não se reconhece nesse tipo ideal que foi criado e você acha que você é pior e que você não está fazendo o suficiente. Que, portanto, você não vai obter o resultado pretendido, porque, afinal de contas, você não sofreu bastante. Você só vai ter valor se você sofrer bastante. Entendeu? Sim. E isso é uma marcação muito típica da pós-graduação. Que os orientadores repassam para os orientantes, que repassam para os colegas. Que é isso. Fazer pesquisa é sofrer. Você não pode fazer pesquisa feliz. E eu não sei nem porque a gente inventa essa moda de fazer. É meio masoquista. Tá bom, então eu vou sofrer. Deixa eu sofrer. Deixa eu entrar para a pesquisa para eu sofrer um pouco. Mas é engraçado isso. Eu já vi muita gente dizendo assim, nossa, você sabe que eu não tenho sofrido? Deve estar ruim, então. Deve estar ineficiente, né? Porque para ficar bom, tem que sofrer. E aí, se não sofrer, não está bom. Loucura. Essa geração, eu não dou pain, não gain, esse povo aí não está com nada, né, gente? Nossa, é uma coisa muito louca, assim, que a gente vai criando que vem das experiências dos orientadores. Então, assim, eventualmente você procura o orientador e fala assim, olha, eu queria uma reunião para fazer. eu, quando eu fiz meu doutorado, é tipo aquela tia que quando você fala assim, ah, eu quebrei um braço, eu falo, ah, eu quebrei um braço e uma perna, né? O orientador faz mais ou menos é isso. Você fala assim, eu fiz minha tese sozinha, nunca escrevi nada com mais ninguém. Meu orientador me viu uma vez quando eu fiz doutorado lá no outro país, né? A gente tem que dar muita sorte para ter um orientador legal. Eu tive muita sorte. Eu faço muita diferença. porque meu orientador, o Marco Aurélio, que a gente já fez vídeo com ele, era assim, sensacional. Era uma pessoa que deixava calma, falava, não, vai dar tempo, vai ser tranquilo. Comigo foi o Tulo. Melhor pessoa. Maravilhoso. Não é verdade, mas a gente foi privilegiado. Foi, foi muito privilegiado. Porque a gente acompanha os colegas, né? Em vários programas, em várias áreas do conhecimento e o padrão é isso aí, né? Amigos próximos que sofreram muito com isso. Pois é, porque é isso, assim, você está lá, você está fazendo, todo mundo diz que você tem que fazer de um jeito. Quando você tenta fazer desse jeito, tipo assim, quando você fala, ah, então hoje eu vou estudar loucamente, você fica cansado. Ninguém estuda, fica lendo o dia inteiro, gente, não faz, ninguém faz isso. E o próprio processo intelectual, ele requer, às vezes, um ócio criativo, é normal. Você precisa fazer um negócio sedimentar para você processar o que você leu. Às vezes você pensa, não, vou ler 24 horas todos os dias, achando que isso é ser mais produtivo, você vai ficar exausto, não vai conseguir absorver nada, não consegue estabelecer nenhum diálogo mental, não tem, inclusive, energia depois para colocar aquilo em uma lógica que faça sentido. O que significou isso, então? Perfeito. É exatamente isso. E aí você fica nessa expectativa, a cada dia que você não estuda, você está 24 horas atrasado, porque você tinha que estudar 24 horas por dia, e você não conversa com seus pares. Então você não tem uma conversa sincera e aberta. Então você não entende que está todo mundo passando o mesmo perrengue, do mesmo jeito. Aí você já acha que você está sozinho no mundo, que isso nunca vai funcionar. isso é um ponto. Segundo ponto, vocês passam as mesmas dificuldades com o orientador, as raríssimas exceções de orientadores que se preparam, provavelmente pensam o que é esse processo, começam a dar conta. Todo mundo passa a mesma dificuldade e ninguém enfrenta, ninguém... E aí, mais uma vez, não é enfrentar o orientador, não é pessoal, é o processo, ninguém enfrenta esse processo, precarizado. E aí você não tem outros recursos. Então assim, quando o orientador vira para você e fala assim, eu no meu doutorado não tive nada disso, tudo bem, mas no meu, vamos fazer diferente? Porque o cenário mudou, o mundo está aí cheio de informação, a gente pode fazer de outra forma. Só que fazer eu e o meu orientador é um cenário de poder. fazer eu, os meus colegas de doutorado, de mestrado e o nosso orientador é outro cenário. Você consegue dar um feedback mais assertivo e cobrar que os feedbacks sejam mais assertivos. De eventualmente, gente, assim, e eu sei que é super difícil e uma hora você começa a pensar que está acabando, vai acabar, vou ficar livre, mas não é assim que funciona, de ir em outras instâncias da universidade. As universidades precisam pensar que é um processo de trabalho, que tem pessoas gerindo o trabalho de outras pessoas e que elas não sabem fazer isso. Então, fica aquela história de que vai demorar, de que tem um momento de anunciação da ideia, não é assim. Ela vai sendo construída na ida e volta e aí essas horas aproxima mesmo da graduação. Você manda, o orientador corrige, só se vai ver caneta vermelha no texto, ou observação no hoje, depende do formato que volta o trabalho. E vai ser assim mesmo, assim, ninguém teve uma ideia genial do dia para a noite. nenhum dos grandes teóricos que a gente conhece foi assim, né? A gente lê normalmente as últimas obras, mas as primeiras, elas foram descartadas. E muitas, aliás, e muitas só tiveram reconhecimento em outra época, né? Quer dizer, ainda que seja genial, a própria noção de genialidade está ligada a um contexto, né? E eu acho que esse é um outro elemento, assim, acho que essa questão do sofrimento que a gente falou e da tal síndrome do impostor, né? De achar que você não é merecedor das coisas, que você não sofreu o suficiente, assim, isso desemboca numa última frustração que, pelo menos, eu vejo, né? Com os nossos colegas, enfim, todos nós sempre debatemos isso, que é a questão do impacto que você produz com o seu trabalho, né? Porque muita gente ainda sofre pelo seguinte, bom, eu me arrebentei no processo, cheguei aqui calejado no final, mas a esperança, a expectativa, a promessa é que eu ia revolucionar a humanidade com a minha produção, né? Com a minha contribuição. E aí, de repente, simplesmente, isso acaba. Acaba, você, obviamente, deu a sua contribuição, mas ela é de nicho, ela é endereçada a um público mais específico, você não acorda no dia seguinte, assim, mais exaltado pela sociedade, pela grande contribuição mundial que você deu, as pessoas, talvez, nem entendam direito exatamente o que você falou, e aí vem aquela coisa assim, nossa, mas eu me arrebentei, foi isso? Tanta noite sem dormir pra isso, porque essa questão, assim, é super importante, a gente não vai mudar o mundo, não é de uma hora pra outra, e não sou eu sozinha que vou mudar o mundo, né? Também tem isso, assim, o que eu quero muito voltar o tempo inteiro, a gente precisa voltar pro coletivo, o ser humano é um ser social, a gente precisa entender que é isso que nos fortalece ao longo de toda a nossa vida, quanto mais sozinho a gente fica, mais adoecido a gente fica, então como que eu vou arrumar uma estratégia pra dar conta disso? Pé no chão, primeiro, né? Pé no chão, sem tanta fantasia, saber que aquilo ali vai mudar, pode mudar algo do campo teórico que você trabalha, mas seu campo teórico é um alfinete, né? Num, numa costura muito maior do seu campo de conhecimento, ainda muito maior no conhecimento humano, né? Então, enfim, tem várias coisas que tem que ser consideradas, e além disso, eu preciso entrar, encontrar no coletivo um respaldo social pra organizar, assim, a gente pode e deve reconhecer, por exemplo, o que não tá funcionando, a relação com o orientador não tá boa, não adianta achar que ela vai acabar em quatro anos, quatro anos é muito tempo, e às vezes os últimos seis meses, não, só falta um ano, esse vai ser o ano mais longo da sua vida, não vale a pena, a gente não pode fazer desse jeito, então a gente precisa ir encontrando, e aí vai ter um monte de teoria, porque sim, já teve gente que fez doutorado sobre outras coisas, além do que você estuda, né? Que vai explicar como que a gente dá feedback, como que a gente cobra feedback, como que a gente divide esse processo de trabalho intelectual, tem psicólogos, mais uma vez, tem psicólogos que ajudam quem tá no trabalho de escrita, de construção de um conhecimento, a sistematizar melhor esse processo de construção, porque a gente não aprendeu isso na escola, a gente aprende conhecimento, mas não aprende como estudar, e isso é uma coisa importante, né? A gente precisa entender, gente, às vezes é isso, assim, como que funciona a sua vida? Ah, eu vou produzir segunda, quarta e sexta, eu vou sentar duas horas nesses três dias, organizar minha vida, escrever, ninguém tá escrevendo de segunda até segunda, todas as horas do dia, né? É entender que isso não vai acontecer, porque também, mais uma vez, você baixa sua expectativa, você lida melhor com a realidade que você tem, com as condições materiais que você tem, e aí você consegue, inclusive, reconhecer o mérito no que você tá produzindo, que isso também é um grande problema. Às vezes, com essa relação atravessada, hierarquicamente atravessada, né? De professor que assim, ai, não fez nada, eu gosto mais disso orientando, do outro, eu gosto mais do tema, você começa a achar que aquilo que você entrou achando que você ia mudar ao mundo, na hora que você sai, fala assim, ai, não fiz nada, tem mérito, tem conteúdo, vai fazer diferença, assim, a gente também tem que aprender a reconhecer as nossas vitórias, elas podem ser pequenas em relação a um contexto maior, mas elas, às vezes, são enormes na nossa vida, então assim, aprender a escrever um artigo, aprender a dividir o próprio tempo, fazer uma ligação de um campo teórico que você nunca entendeu muito bem, que de repente, era disso que meu professor falava, isso é sim uma grande vitória, isso são passos que a gente está conquistando no nosso trabalho, mas como a gente nunca fala que isso é trabalho, a gente também não faz essas marcações, e aí a gente se frustra, não só a frustração que adoece, mas aí tem todo um cenário que é desfavorável, e aí no caso da pós-graduação, a gente tem pessoas muito adoecidas, a gente tem síndrome de burnout aparecendo, quadros depressivos muito graves, quadros de ansiedade generalizadas, seríssimos, e é isso, a gente precisa cuidar com muito cuidado, porque senão a gente vai perecer, e aí não vai ter nem trabalho que sobreviva, isso que não vai sair. Aliás, se você ainda não viu, a gente tem um vídeo aqui na EDCC que justamente trazia alguns dados, né, da Associação Brasileira de Pós-Graduação, e que compilava informações sobre depressão na pós-graduação fora do Brasil, aqui no Brasil, enfim, a gente vai deixar o card pra você aí, você pode ir lá pra saber um pouco mais sobre o quão gritante é essa situação e aqui no nosso país especificamente. Então, tem que agradecer demais a Júlia por ter vindo aqui, dado, dedicado seu tempo pra gente, pra discutir esse tempo que é muito importante, eu mesmo tenho muito interesse porque eu faço tratamento, vou no psicólogo, um abraço pro Cícero, meu querido, ele assiste os vídeos. Oi, oi, é, tá vendo, a gente se cuida, gente, isso que é importante, tá vendo, a gente sabe que é necessário se cuidar, saúde física, que é que nem saúde mental, tem que ter acompanhamento, sim, é tão importante quanto qualquer outro aspecto da nossa saúde e isso na graduação e na pós-graduação ganha uma outra dimensão. Eu sei que é o burnout, já passei por isso, Fernanda também sabe, mais ou menos porque é, nós todos temos nossos problemas, nossas questões, mas o importante é, a gente quer superar, a gente quer estar melhor, a gente quer entender e tá sempre disposto, na verdade, a ser pessoas melhores. Cuidando pra que as nossas expectativas, né, se atentem à realidade e procurando pessoas especializadas nisso como a própria Júlia. Então, muitíssimo obrigado. Utilidade pública, muitíssimo obrigado. A gente precisa falar mais sobre isso, né, reduzir esses tabus que estão cercando aí toda essa área, né, da graduação, da pós-graduação, entender que isso sim é problema nosso e pessoas como a Júlia, né, que dedicam o seu tempo pra ajudar outras pessoas, como é o caso aqui do canal, merecem toda a nossa gratidão. Então, muito obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite, e bora falar sobre saúde mental. Isso tem que parar, isso não tá bom, a gente tem que dar conta. Isso aí, não é só setembro aqui no... Aqui no EDCC é novembro. É o ano inteiro. É o ano inteiro. Isso aí, galera, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra você. Pra falar com a gente, usa a nossa hashtag EDCC Responde, se inscreva no canal, ative as notificações e é isso aí, até a próxima. Tchau. Tchau. Gente, o que eu faço quando vocês estão falando? Eu não sei. Eu não sei se quiser. Fica ativando. Eu não posso fazer a cara. Eu faço caras e bocas, eu faço caras e bocas. Tá bom. Eu vou lá, eu vou fazer as pazes. Hum, 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 hum. Tá bom. Fala aí, do que você. Fala aí.